Música Foi reaberta na manhã desta segunda-feira a emergência do Hospital da Criança Santo Antônio para pacientes de convênios e particulares no Complexo Hospitalar da Santa Casa em Porto Alegre. O setor ficou fechado por 10 dias para a realização de serviços de manutenção. O local tem 9 leitos e um fluxo de pacientes considerado intenso pela instituição. Na contagem regressiva de volta às aulas aumenta a movimentação para a compra de material escolar. Muitos pais têm dúvidas na hora de escolher e a equipe do Ubra Notícias foi conferir a melhor forma de economizar. Acompanhados de um economista da Fundação Getúlio Vargas, fomos até a Feira do Material Escolar no Mercado Público de Porto Alegre para dar dicas aos pais. Em primeiro lugar, trazer uma listinha pronta do material com as quantidades. Em segundo lugar, fazer uma pesquisa prévia para saber em qual estabelecimento está mais barato cada item e ver se vale a pena, se eu não vou gastar mais com passagem ou com combustível para ir em tantos lugares. No local são 2.500 itens com preços diferenciados. Não é difícil cair em tentação no universo de opções. As dúvidas são muitas. A principal dúvida é a qualidade, né? Porque muitas vezes a gente prefere o preço mais barato, mas aí eles usam uma semana e já não tem mais material, né? Mudança de preços entre um material e o outro, né? A qualidade também do material e do outro e o preço varia muito. Na cesta de Daniela, só itens essenciais. De lista na mão, ela é um exemplo de como economizar. Ela já veio com uma tabelinha de preços que ela verificou em outros lugares para fazer a comparação com este local de compras. Então, ela já está bem instruída de como deve-se fazer e está agindo certo. Ou seja, eu tenho que ter noção dos preços para poder fazer o comparativo. E também a qualidade dos produtos. É outra dica que se dá em relação ao que eu compro, se vale a pena ou não, em relação à qualidade do produto que eu estou adquirindo. A gente sempre dá uma pesquisada antes, né? Só uma coisa e outra, assim, que dá para a gente jogar em outro lugar, dá uma pesquisadinha a mais. Reaproveitou coisas também? Reaproveitei. A maior parte do material dele do ano passado foi reaproveitado. E atenção! Os kits que trazem itens básicos e saem por R$ 11,50 podem ser uma falsa economia. Tem que fazer um balanço para ver o que contém em cada kit e ver se vale a pena o aproveitamento que eu vou ter. Porque muitos dos itens serão descartáveis. Ou seja, não vou aproveitar porque já tenho ou porque o item não serve para o aluno. O material escolar subiu cerca de 4% no último ano, abaixo da inflação. A queda se deve principalmente à concorrência de mercado. Por isso... Por centavos muitas vezes não vale a pena, mas a gente tem que procurar o melhor preço. A gente encontra bastante diferença. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho